Boa noite. A Fundação José Augusto prepara a segunda edição do Festival Agosto da Alegria. Os organizadores esperam 18 mil participantes do Estado, além das atrações nacionais. A festa terá 40 dias de celebrações em 35 pontos de Natal e em mais 5 cidades do RN. Além da realização de 160 eventos com a participação de grupos, palestras e lançamentos no evento que homenageia o pesquisador Deífilo Gurgel, falecido em abril deste ano. Para este ano são esperados 18 mil participantes de 11 estados brasileiros, além das atrações nacionais no Largo Dom Bosco, na Ribeira. Uma das novidades desta edição do Agosto da Alegria serão as cestas de devoção que vão acontecer aqui no Teatro Alberto Maranhão, apresentando a fé do povo potiguar por meio da cultura em vários autos, dentre eles o de Santa Rita, o de Santana e também o Chuva de Bala no país de Mossoró. Para a secretária Isaura Rosado, esse festival é a consolidação da cultura potiguar no cenário nacional. O que o Rio Grande do Norte está precisando é definir um padrão de como quer se mostrar ao Brasil e ao mundo e qual é essa cultura que nós queremos mostrar. Pelos estudos dos grandes folcloristas e pela passagem conosco e da presença de Câmara Cascudo, esse sempre é uma referência muito forte. E dizia Deífilo que os nossos grupos folclóricos guardam as tradições ibéricas muito fielmente. Então nós, o governo está apostando nisso, muitos outros estudiosos da cultura do Estado apostam também nisso. E além do Natal, que nós também vamos trabalhar, a cultura popular é o mote que o governo está investindo, no sentido de poder consolidar uma linguagem e uma ação aqui no Estado. Obrigado. Obrigado.